Olá pessoal, eu sou a professora Adriana. Hoje eu estou aqui para falar mais um pouquinho para vocês sobre a nossa aula de artes. Vamos abrir o nosso livro no capítulo 4, As Múltiplas Possibilidades do Corpo, lá na página 48. Vamos observar a imagem de abertura das páginas 48 e 49. Essa imagem é da cena do espetáculo teatral Abrazo, realizada pelo grupo Klaus de Shakespeare. E aí pessoal, durante a observação, o que mais chamou sua atenção nessa cena? É preciso que vocês observem a posição dos braços e das mãos dos atores, suas expressões faciais e também a postura corporal de cada um deles. Como que eles estão parados? O que será que está acontecendo nessa cena? Vocês conseguiram identificar o que está acontecendo? Vocês observaram os figurinos, as roupas que eles estão vestindo, a maquiagem que foi feita, os acessórios? Sempre tem alguma coisa que chama mais atenção para cada pessoa, não é? E para você, o que mais te chamou atenção nessa cena? O que vocês acham que esses personagens estão sentindo? O que acham que eles estão fazendo? Só observando a imagem, a gente consegue ter uma noção do que aconteceu nesse espetáculo? O que que estava acontecendo nessa cena desse espetáculo? O espetáculo Abrazo, ele não apresenta diálogos, ou seja, os atores não falam. Nós já aprendemos que diálogo é uma conversa, né? Esse espetáculo, ele não tem conversas entre os atores, eles não têm falas e também não tem narrador. Esse espetáculo, ele envolve apenas mímica, ações, gestos e movimentos. É totalmente expressão corporal, movimento corporal, expressões faciais, não tem falas. Para entendê-lo, é preciso realmente muita atenção. Esse espetáculo está mostrando uma forma de comunicação não verbal. O que é uma forma de comunicação não verbal? É quando não tem fala, quando não tem diálogo, quando não tem narração, não tem voz. E é dessa forma que esse espetáculo está contando a história de um lugar onde não era permitido abraçar. Então, eles precisavam se expressar de outras formas, demonstrar carinho de outra forma. A gente usa o abraço como uma expressão de carinho. E nesse lugar não era permitido. Então, o que está sendo usado aí para representar esse carinho? Lá na página 50 do nosso livro, a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse espetáculo do grupo Klaus de Shakespeare. Na página 50, ele diz para a gente que a apresentação mistura música, teatro e humor, ao contar um enredo que se passa num lugar onde é proibido abraçar. Um pouquinho mais embaixo, na seção Quem Faz Arte, nós temos um pouquinho mais sobre o grupo. Diz que o grupo foi criado em 1993, na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Temos aí também mais algumas informações sobre esse grupo, que parece ser bem interessante. Já na seção Para Ir Além, eles contam um pouco sobre a origem do nome do grupo. O nome do grupo, eles dizem que reúnem duas palavras inglesas e mais o nome de um famoso dramaturgo inglês, que é William Shakespeare, que escreveu muitas peças de teatro, peças famosas, que até hoje são encenadas, como Romeu e Julieta, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Na nossa página 51... Pois é, galera, chegou a vez da atividade. Na nossa página 51, vocês irão ter que usar a criatividade para realizar com a família uma atividade de imitação. Vamos descobrir como vai ser essa proposta? Bom, primeiro vocês vão ter que escolher uma cena do Chapolin Colorado. Todo mundo conhece o Chapolin Colorado, não é mesmo? Pois é. Vocês vão escolher uma cena que vocês gostem do Chapolin Colorado. Aí vocês irão assistir. Não é uma imagem, é um vídeo, tá, galera? Tem que ter movimento. Dá para pesquisar na internet. Cenas de Chapolin Colorado. E aí vocês vão observar como ele se comporta nessa cena, as expressões faciais e corporais, como ele anda, quais são as características marcantes nele, e também se ele tem alguma fala que ele repete com frequência, que ele sempre diz como que ele diz essa fala, quando ele diz, que tipo de expressão corporal ele utiliza ao falar essa frase frequente. Então, é uma atividade, não é só uma brincadeira de imitar uma pose. Vocês vão realmente reproduzir como o Chapolin, ele anda, como ele age, tá? E vocês vão precisar da ajuda de mais uma pessoa. Então, vamos lá. Essa foi só a primeira parte. Agora você vai precisar chamar alguém para participar dessa atividade com você. Pode chamar até mais de uma pessoa. Vai ser divertido, vai ser legal. Quando você for dar início à imitação da peça, a outra pessoa vai ter que dar um sinal para você de quando você tem que parar. No meio da cena, ele não tem que esperar você terminar de reproduzir a cena toda. A hora que ele quiser, ele vai pedir para você parar. E aí, quando você parar, aí sim, você vai ficar como se fosse uma estátua. Em seguida, essa pessoa vai pedir que você continue. Então, vamos lá, recapitulando. Você assistiu a cena, assistiu o vídeo, observou com detalhes, tá? Depois dessa observação detalhada, você vai fazer a imitação. Quando você começar a fazer a imitação, uma pessoa vai pedir para você parar. Vai dar um sinal, vai apitar, bater palma, ou mesmo falar, para. E aí, você vai ficar em estátua. E, em seguida, essa pessoa vai pedir para você continuar. Ou com o mesmo sinal que pediu para você parar, ou verbalmente, né? Ou falando, continua. E aí, você vai continuar a sua imitação. Vocês podem fazer isso mais de uma vez. Podem usar outros personagens que vocês gostem também. Não precisa ser só o Chapolin. Ah, fiz com o Chapolin, ficou bacana, tal. Agora, eu quero imitar um outro personagem. O personagem, sei lá, o seu personagem preferido. Então, você vai assistir o vídeo do seu personagem preferido. E faz essa imitação também. E aí, pessoal, o interessante é você observar se você está tendo dificuldade para fazer a imitação, se foi mais fácil no início, antes da pausa ou depois da pausa. Ok? Tenho certeza que essa atividade vai ser bem divertida, que vocês vão se divertir bastante. Mas agora, a gente precisa dar sequência à nossa aula. Beleza? Bom, para fechar, então, essa primeira parte, vocês entenderam o quanto o nosso corpo pode falar, mesmo sem usarmos palavras? Vocês viram que é possível que alguém saiba se estamos tristes, felizes, animados, com medo, apenas pelas nossas expressões, pelo nosso jeito? Pois é. Então, agora, nós vamos para a página 52, onde nós vamos observar uma outra cena de um outro espetáculo teatral. Dessa vez, nós temos o espetáculo A Tesselam, do grupo Caixa do Elefante. Vamos observar todos os detalhes dessa cena. Vocês já descobriram como que a gente faz essa observação, né? Da mesma forma como nós fizemos a observação da primeira cena. Tá? Tentem descobrir todos os detalhes dessa cena. O que a personagem está fazendo, quais elementos fazem parte dessa cena. Prestem atenção no figurino, no jeito, no corpo, nas expressões faciais e corporais. Ok? Para ajudar vocês a entenderem um pouquinho o que está acontecendo, o que essa personagem está fazendo, vamos lembrar o que é uma Tesselam. O que a Tesselam faz? Vocês sabem? Vocês se lembram? Então, a Tesselam é uma pessoa que trabalha tecendo fios, entrelaçando fios para criar, por exemplo, ela pode criar tapetes, tecidos. Ok? É um trabalho manual, é um trabalho artesanal. Já deu tempo de vocês observarem? Pois é. Agora, então, que nós já observamos, já lembramos qual é o trabalho da Tesselam, nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse espetáculo. Lá na página 50... Lá na página 53, diz que o espetáculo conta a história de uma Tesselam que tem o poder de transformar seus desejos em realidade. E foi por meio da Tesselagem que ela venceu a solidão dos seus dias. Ela se apaixona por um príncipe e, para que tudo aconteça como ela imaginou, ela precisa destecer o mundo. Na apresentação, o grupo usa técnicas de teatro de sombras, de ilusionismo e também do teatro de bonecos. Na sessão Quem Faz Arte, você vai conhecer um pouco mais sobre esse grupo teatral. Ele foi criado em 1991, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Galera, eles têm um trabalho muito bacana que eles deram início em 2006. Eles fazem projetos sociais, mesclando educação artística, cultura e entretenimento. É bem bacana. Mas agora nós vamos começar a falar sobre a nossa proposta de trabalho. E aí, já imaginaram qual vai ser a proposta de trabalho baseada nessa cena aí? Nas páginas 54 e 55, vocês vão encontrar essa proposta de trabalho. O primeiro passo é separar os materiais necessários e, para isso, vocês vão precisar dar a ajuda de um adulto da família de vocês, ok? Mas se mais pessoas se interessarem, pode deixar a família toda participar porque tem bastante trabalho e dá para todo mundo se divertir junto. Vocês vão precisar de um lençol claro, branco, de um fio de varal, de uma lanterna, uma tesoura sem ponta, palito de picolé ou de churrasco. Galera, o palito de picolé é menos perigoso. Mas, com a ajuda de um adulto, vocês podem usar o palito de churrasco também. E cola branca. Depois que vocês já tiverem separado todo o material, vocês vão, então, precisar recortar e montar os modelos que estão no anexo 1, lá no finalzinho do livro, nas páginas 197 a 203. Eu falei que teria trabalho para toda a família. Pois é, pede a ajuda da galera toda, recorta, montem todos esses modelos e depois é só seguir as instruções que estão nas páginas 54 e 55 para fazer o teatro de sombras. E depois de tudo pronto, galera, é só se divertir. Quando vocês terminarem o teatro de sombras, não esqueçam de responder as questões 7 e 8 da página 55. São questões pessoais sobre o que vocês acharam de fazer esse teatro, se vocês se divertiram, se você gostou, beleza? Ao final de cada capítulo do nosso livro, nós temos a sessão para relembrar. Essa sessão, galera, ela traz para a gente um resumo de tudo que nós vimos nesse capítulo. É bem legal e bem importante também que a gente leia, que a gente preste bastante atenção nas observações que ela traz para a gente. Beleza? Um beijinho para vocês e assim termina a nossa aula de artes de hoje. E aí Tchau. 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 Tchau.